É isso aí pessoal, terça-feira, hoje é dia 8 de julho de 2014, canal 3, uma manhã bem nublada, choveu, agora parou um pouco a chuva, amanhã é 9 de julho, é feriado no estado de São Paulo, que é a revolução constitucionalista, lembra do MMTC que a gente aprendia na escola, então é feriado apenas no estado de São Paulo. Como hoje a tarde temos o jogo do Brasil, então ficou um feriado e meio, vamos dizer assim, mas fica bonito, eu gosto do tempo assim com chuva, porque rende até imagens legais, o piso molhado, refletindo a luz do dia, rende boas imagens. É isso aí pessoal, olha só lá, vocês estão vendo ali a rede de trólogos antiga, que tinha aqui no canal 3, ainda tem uns restos, uns resquícios do que foi a linha 5 e a linha 53 de trólogos. Agora vamos entrar aqui, na rua Tolentino Filgueiras, que é uma rua que de repente virou uma rua com muitos parzinhos, restaurantes legais, China in box, tem escolas de idioma, tem farmácia de manipulação, é uma rua bonita, de repente ganhou aí uma vocação que não existia até alguns anos atrás. Tem ali em frente a cantina de Luca, tem o restaurante mexicano Guadalupe, tem pizzaria, aqui o prédio alto à esquerda, ele faz parte do conjunto do shopping park, aliás, pátio Iporanga. Sim, no antigo Sinipuranga, né, que foi construído ali. Aqui temos, olha só, Rockabilly, que é um lugar que vende sanduíches, bem legal, né, e também lugares que tem cozinhas planejadas. Aqui no famoso e glorioso Gonzaga, em Santos, aqui ó, Aiko, comida japonesa, Guadalupe, cantina de Luca. É isso aí. Este é o Gonzaga, em Santos, um dos mais tradicionais bairros da cidade. Ok? Um grande abraço e até a próxima.